Alô, alô, meu amigo e minha amiga, olha aqui, onde é que o Paulo tá? Tô em outro bazar, você sabia que tem um bazar, outro bazar em Xancherê? Olha aí, gente, que legal o bazar, né? Do menininho que tá precisando aí, né? Ele tem uma doença rara e esse brechó tá acontecendo também em Xancherê, no bairro Bortolom. No bairro Bortolom. Então, tá muita gente, olha quanta gente, ó. Muita gente também aqui comprando, adquirindo produtos de 3 a 5 reais também. No bairro Bortolom, em prol dessa criança que precisa de tratamento, precisa de cirurgia. E nós do canal Paulo Monalete News não ficamos apáticos, né? Onde tiver um brechó, onde tiver uma ajuda humanitária, onde tiver uma ação social. Nos procure, gente. A gente faz isso de forma gratuita. A gente é parceiro, né? A gente até entende que o pessoal aqui da família, do menininho, né? Não falou pra gente antes, né? Mas a gente tá aí pra ajudar. A gente tá aí pra ajudar, a gente tá aí pra mostrar, tá aí pra informar. Mesmo agora, a gente vem e informa, né? Baixo de chuva não há problema nenhum. Estamos no bairro Bortolom, em Xancherê. Mostrando, né? Também mais um brechó, mais uma ajuda humanitária em Xancherê. O pai do menininho tá ali, ó. Tá ali, tá ali, né? Fazendo as cobranças, né? E daí a gente vai ver bem certinho o que o menininho tem. E olha, fizeram um brechó com muitas roupas, muitas roupas mesmo, né? Isso aí, gente. É importante a gente estar junto, presente aí nesses eventos. E digo de novo, né? Se você vai fazer um evento desse tipo, se você vai fazer um evento beneficiário, procure o nosso canal. A gente faz isso de forma gratuita, gente. A gente sempre fez, sempre fará isso de forma gratuita. Ação Social em Xancherê é o nosso marco. Olha que lindo ali, ó. Olha, ele tá ali, ó. Oi, tudo bem? Tudo bom? Esse que é o menininho, ó. Como é que é o nome dele? Bruno? Não. Não? Manoel? Não, Arthur. Arthur, Arthur. Olha o Arthurzinho ali, ó. E aí, Arthur, tudo bem? Tá brincando, ó? Que lindo, que lindo. Tem um problema na perna que vai ter que ser operado, né? E a gente vê isso aí. E isso aqui é um brechó pra ele, ó. Pra ele. Que 10, que 10. Sensacional, né? Né? Sensacional. Então, meu amigo, estamos no bairro Bortolão. E hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã, de 3 a 5 reais. Hoje e amanhã no bairro Bortolão tem roupas, hein? Muita gente comprando, né? Acho que é bom. Muita gente comprando, muita gente adquirindo. Se quiser trazer roupas pra eles também, pra eles comercializar também, olha aí, ó. Canecas e tudo mais. Olha aí que legal, gente, ó. Roupas, né? Bolsas, né? Semijóias. Tudo em prol do menininho ali, tá? Do menininho que tá precisando, que vai fazer uma cirurgia na perna. E precisa, precisa, precisa pra você bancar isso aí. Bancar remédios, bancar um monte de coisa. É super importante, é super importante. Então, meu amigo e minha amiga, né? Seja junto, esteja presente. Que nem o nosso canal, né? Não fique aquém. Você tem um brechó, você tem um brechó, você vai fazer um brechó solidário. A gente tá junto. Você vai fazer uma ação social, uma pizza. Vai fazer alguma coisa nesse sentido. Você da sua comunidade. Nos use, nos use, nos use aí. O canal foi feito pra isso. Estamos com 50 apoiadores no nosso canal. Estamos pensando em parar de tanto apoiador, né? Pra gente mostrar isso aí. A realidade de Xancherê. A realidade do povo de Xancherê, né? E a gente faz isso de forma gratuita. Eu também tive agora no bairro São Romero. Diz que tinha um brechó lá no bairro São Romero. Andei na rua Monte Castelo, pra cima e pra baixo, trocando ideia com vocês aí. Eu não encontrei, eu não encontrei, né? Diz que era de uma igreja lá. Fui no 312, que é a informação, não achei. Peço desculpa a pessoa que me informou que teria um brechó lá no São Romero. Eu não encontrei, não encontrei. Tá bom, né? Né, Vanilson? Obrigado, Vanilson. Obrigado, obrigado. Estamos aí, Vanilson. O que precisar de nós, pra nós ajudar, pra nós divulgar. Fazer o bem, não olhando a quem, nós estamos aí pra divulgar, tá? De forma gratuita, né? Vai fazer uma ação social, vai ajudar. Vai fazer uma festa, vai fazer um jantar, em prol de alguém que necessita. Não esqueça do canal. O canal tá aí pra isso. Eu e o Bolinha fizemos um pacto de amor, de carinho, de fazer esse tipo de coisa. Levar de forma gratuita você, que são mais de 33 mil, indo pra 34 mil pessoas no canal, né? De Xancherê. Um canal feito por duas pessoas. Temos um telão na cidade também. Então, olha, gente, né? Dizendo isso pra que eu convença você saber que nós estamos aí, estamos ajudando. E se precisar do nosso trabalho, né? Se a gente puder fazer esse trabalho, a gente faz e agradece. Tá bom? Olha que legal. Vou ver se eu converso com o pai ali. O pai tá cobrando ali. O pai e a mãe estão ali cobrando. E o pessoal ajudando. Que coisa boa. Também o pessoal comprou bastante roupa aqui, ó. Olha o casacão, que legal. Achou um casacão. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, né? Pra chegar pro pai aqui. E aí, papai? Tudo bem, querido? Bom dia, tudo bem? Tudo joia, né? Iniciativa aí do senhor aí pra também tratar o seu filho, né? Coisa linda, né? E também da comunidade aqui do bairro Bortolão também. Isso aí. A gente agradece a presença, né, Munarete? A gente tá aí durante hoje e amanhã com o bazar do Arthur Gabriel. Tá bom, vou deixar você estar trabalhando. Só peço que quando tiver alguma coisa, nos forneça. Que a gente vem aqui, ajuda a divulgar aí de forma gratuita o trabalho do nosso canal. Ok. Use o nosso canal pra ser um meio aí de comunicação que puder. Tá bom? Beleza, obrigado pela presença. Não, não, vai dar tudo certo. O menininho vai sair bem, vai sair feliz, vai sair alegre, né? Olha, já tá ali, ó. Alegre, tá feliz. Olha ali, ó. Tá feliz, tá alegre. O importante é isso aí. Vai sair tudo bem. Que bom, que bom. Que joia. Isso aí, gente. Então, mais um brechó na cidade. Nesse momento, se puder compartilhar, estar junto. Vai olhar, vai olhar. Isso tudo é pra uma boa causa, né? Do menininho aí também. Abraço, meus amigos. Tchau, tchau.